Se não dá pra fechar em 2020, tenta uma manobra pra 2021, né? Bem, a Globo tá querendo dar o lençol nos três clubes do Rio de Janeiro pra poder fechar pro Flamengo. Você vai entender melhor isso daqui nesses giros de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou o Tricolor. Vamos falar de futebol, mas não é o futebol de dentro de campo, é o futebol de fora de campo que decide muito o que acontece no futebol de dentro de campo. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá aí o se inscrever, se ativa, aperta o sininho e aperta o todos. Tem três passos agora. Antigamente era só se inscrever, aí agora, aí depois a galera tinha que ir pra falar não, aperta se inscrever aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora ativar o sininho já não é o suficiente, porque senão o YouTube te manda a notificação do vídeo. Beleza, matemora depois de seis dias. Então tem que apertar o sininho, ir lá em cima e apertar o todas, pra poder receber as notificações aqui do canal. Vamos falar de futebol fora dos gramados, falar de dinheiro, por quê? Segundo uma informação, eu sempre gosto de citar a fonte aqui, nesse caso, o Jorge Nicola, no canal dele, mas é uma coisa que, uma notícia que ele traz, a boa parte da notícia é meio que de conhecimento público, né? E o ponto lá no final que eu vou explicar, talvez o ponto mais sórdido de tudo isso que o Nicola trouxe. Eu sempre gosto de destacar, o Nicola é um jornalista que plagiou conteúdo no YouTube, sem dar crédito, claramente plagiou como se o conteúdo fosse dele, é um jornalista que deu muita notícia furada, etc. Só que assim, acho que, enfim, eu não tenho que analisar o trabalho dos outros, não. Vamos lá. Ele conta no canal dele, no YouTube, algo que a gente já sabia, de que o Flamengo não assinou com a Globo e o Fluminense, Botafogo e Vasco colocaram nos seus contratos com a Globo pro Campeonato Carioca, esses que receberam em torno de 17 milhões de reais, colocaram nos seus contratos ali do Carioca uma cláusula de que os quatro receberiam igual. Ou seja, se o Flamengo fechar, tem que fechar pelo mesmo valor que Vasco, Botafogo e Fluminense. Se o Flamengo fechar por um valor mais alto, esses outros três times têm direito ao valor que o Flamengo fechar. Isso impede por quê? Porque, vamos lembrar, o Flamengo não quis fechar com a Globo o Campeonato Carioca, porque achou o valor muito baixo, 17 milhões, e pediu 100. Obviamente que pediu 100, já numa expectativa de não receber mesmo, depois de negociação, o Globo falar que não ia fechar. Ele reduziu, o presidente do Flamengo chegou a aceitar fechar por 80 milhões, né? É como diz aqui. Então, 80 milhões de reais, obviamente que a Globo não vai fechar, né? 80 milhões de reais não faz sentido nenhum esse valor pra um Campeonato Carioca. Ou seja, o Flamengo acabou não fechando, ficou sem ter os seus jogos transmitidos. Qual que é o problema agora? O Flamengo se garantia muito de que ele conseguiria boa parte dessa verba que a Globo pagaria, só com venda de ingressos, sócio-torcedor e etc. E teria uma posição de mercado forte em cima dos outros clubes, etc. Só que não vai ter mais público no Campeonato Carioca. Eu, por exemplo, o Flamengo já jogou dois Fla-Fluis nesse Carioca de 2020, né? Os dois eu tive que ir até o Maracanã pra poder assistir. O do gol de Calcanhar e o do medo no final, né? Aqueles 3x2 que a gente só não virou o jogo porque é de centímetros. E por causa da... Porque eu não tinha mais tempo, realmente. Por causa daquele problema nos acréscimos também. Mas, enfim, foram dois jogos que eu tive que ir até o Maracanã pra poder ver o jogo. Senão eu não veria. Eu, como jornalista, como produtor de conteúdo, não veria. Nem só como torcedor comum. Agora não vai poder ter mais público no estádio. 2020 não terá público no estádio. Pelo menos é o que tudo indica. Então, pra ver jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, ninguém vai ver. Não tem como ver o jogo. Provavelmente vai ouvir no rádio, já que a Globo não irá transmitir. Lembrando, a Globo fez um negócio no jogo contra o Cabo Friense. Acho que foi o Flamengo que Cabo Friense. Não vou lembrar. Mas foi a última rodada antes da paralisação. de negociar ali pra Globosport.com transmite e deixa a Flá TV transmitir também tudo em vídeo. E, beleza, os dois transmitiram. Pode ser. Eu não sei se teve compensação financeira naquele jogo, propriamente. Só que o que a Globo tá tentando utilizar agora, segundo o Jorge Nicola, para conseguir transmitir, pagar o que o Flamengo quer, porque a Globo também tá incomodada, e sem que o Fluminense, que é o tema aqui do canal, reclame e ganhe a mesma coisa. Isso aqui é pro Fluminense. Você tem que entender que o torcedor do Flamengo, de repente, tá aqui, e o próprio tricolor que tá aqui. Você tem que entender que pagar 100 milhões pro Flamengo nesse momento é ótimo. A Globo pagar 100 milhões pro Flamengo é ótimo, porque a gente vai receber 100 milhões também. A gente também quer receber. E recebendo 100 milhões, o Fluminense contrata mais jogadores que transformam o Carioca num campeonato melhor. Beleza. A gente pode olhar por esse lado. Porém, qual que é a solução que a Globo tá usando pra poder driblar os outros três times? Pode estar utilizando, né? Afinal de contas, foi o Jorge Nicola que falou isso. Não é necessariamente confirmado. De que? Em 2021, já pro ano que vem, a Globo já planeja o seguinte. Olha, eu tenho que pagar 17 milhões pro Flamengo no Carioca. O Flamengo não vai aceitar isso. Eu não posso pagar 80 milhões pra todos os clubes. Eu faço um acordo aqui com o Flamengo de pagar 80 milhões de reais e no Carioca, mas eu também tô comprando aqui os vídeos da Flá TV, tô comprando não sei o que, não sei o que lá que eu vou passar no Premiere. Uma série de outras coisinhas que quando claramente é o produto é o Campeonato Carioca. E talvez dentro desse ponto não tenha um problema contratual com o Fluminense, porque afinal de contas o Fluminense disse lá que tem que receber pelo Carioca a mesma coisa do Flamengo. Aí o Flamengo falou, não, beleza, tô recebendo 17 milhões pelo Carioca, mas tô recebendo 53 milhões aqui de coisas aleatórias, vídeos aleatórios e stories de algum treinador, sei lá. Então, o Fluminense tem que ficar de olho nisso. Judicialmente, não sei se isso pode dar algum problema, porque eu não tenho informação para tal, porém é algo pra ficar de olho. Por quê? Porque o Flamengo não pode ganhar dinheiro? Não, porque contratos são pra ser respeitados. E se a gente já teve anos e 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 repetindo aqui quase 100 anos de desfavorecimento ou favorecimento a um ou outro time, tá na hora de acabar, né? Enfim, vamos ficar de olho. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.